O vulcão localizado nas Ilhas Canárias, no litoral da África, entrou em estado de alerta para uma possível erupção e está preocupando os cientistas. E esse fenômeno provocaria um tsunami que atingiria o Brasil, afetando principalmente a Bahia. Dessa forma, os cientistas elevaram o nível de alerta de verde para amarelo, fazendo uma ação preventiva diante de um risco moderado da erupção do vulcão. A possibilidade ainda é considerada baixa, porém requer atenção. Existem quatro níveis de alerta para uma erupção vulcânica, e esse vulcão ainda está no 2. A população é orientada para que fique atenta e vigilante ao monitoramento das atividades vulcânicas e sísmicas.